TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Felicidade é um fim natural Uma, qualquer uma E pelo menos um em quando é carnaval Eu disse apenas uma Qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Claustros Jossarinos! Obrigada! O público vem dessas coisas, né? Surpresas aparecem! Eu brinquei aí! Uma repressa! E saco de domínio? Soltou os madonisambalosa? E o senhor não tá lembrado A licença de contar E ali onde agora está Esse é difícil o arco Era uma casa velha Um balacete assombrado Foi ali seu moço Fiel, mato grosso e joca Nós tememos Nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se lembrar Deus homem com as ferramentas O dono mandou Seguimos todas as nossas coisas E fomos no meio da rua Assistir a demunição Ah, que tristeza Que dói Sentia Cada taiva Que caía Doía Do coração Mato grosso Quis gritar Mas em cima Eu falei O som Me tá casando Mas arranja Outro lugar Só se conforme Quando joga Falou Desde o frio Conforme o cobertor E hoje nós Pega a faia Na grama Do jardim E pra esquecer Nós cantemos Assim Quero ir Saudosa Maloca Maloca Querida Vem de um dom De nós Pra sermos Dias Feliz De nossa vida Saudosa Tava locma Alma Volta Querida Vem de um dom De nós Parceros Dias Cébis De nossa vida Xish 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 Xrise Xish XVI XIA 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 Eu quero ouvir Ai, assim, assim Seba, eu nunca mais te vi Ir acima, meu grande amor, tô embora Eu chorei, eu chorei de dor Porque ir acima, meu grande amor, foi você Seba, eu sempre dizia Cuidado, atravessa essas ruas Eu falava, mas você não me escutava, não Ir acima, você atravessou contra a mão E hoje, ela vive lá no céu Ela vive de um rio em nosso senhor E lembrou que seu trago somente Suas meias e seu sapato E acima, eu perdido, sei o que é trago Ir acima, meu grande amor, tô embora Eu chorei, eu chorei de dor Porque ir acima, meu grande amor, foi você Ir acima, eu sempre dizia Cuidado, atravessar essas ruas Eu falava, eu falava, você não me escutava, não Ir acima, você atravessou contra a mão Ai, hoje, ela vive lá no céu Ela vive, vive juntinho de nosso senhor E de lembrança, eu guardo somente Suas meias e seus sapatos Ir acima, eu perdi o seu retrato Lá, 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 lá Ir acima, você atravessou contra a mão Lá, 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 lá Ir acima, meu grande amor, foi você Coscas, 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 coscas Eu não posso ficar mais um, com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jassanã Se eu ter esse trem E sai agora, só se dora Só amanhã de manhã Eu não posso ficar mais um minuto com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou o filho único Eu sinto muito amor, eu sinto muito amor, mas não pode ser Fazer o que, né? Eu moro em João Pessoa Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas A minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou o filho único E tenho minha causa E tenho minha causa pra olhar E gos, 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 gos Bascarinha, Dudu, Bascarinha, Dudu, Bascarinha, Dudu Gos, 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 gos Bascarinha, Dudu, eu queria ver se o pessoal sabe cantar Eu não posso ficar, não posso ficar Quero ouvir? A praça tá cheia, tem que ser mais alto Mas não pode ser Quero ouvir? Se eu perder esse trem E o quê? Só amanhã de manhã E além disso, mulher Quero ouvir? A minha mãe Eu sou o filho único E o quê? Bonito, e? Poxa, rascas, rascas, rascas Bascarinha, Dudu, Bascarinha, Dudu, Bascarinha, Dudu Eu não posso ficar E o quê? Poxa, rascas, rascas, rascas Bascarinha, Dudu, Bascarinha, Dudu Bascarinha, Dudu Eu não posso ficar Obrigada, vocês são demais Arrasa, valeu Obrigado, Amanda Obrigado, amor 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 Obrigado, amor